Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Hoje eu tô mais afim de conversar com vocês, Platinovist. Que é isso mesmo, bem? Como é que vocês estão, galera? Agora aí nesse... é... Natal, né, galera? Depois desse Natal, a véspera de Ano Novo. Como é que vocês estão, Platinovist? Qual que é o planejamento de vocês pro ano que vem, né? É plus? É Platino! O que ele tá carregando? Oxi! Carrega isso aqui, Platinovist. Tramontina. Carrega a Tramontina lá, vai, tome! Mas se você morrer... Ah, tá lagado, sabe? Não pagou a internet, não? Platinovist, a padaria, bem! Toma, não morreu com a bosta? Não morreu, não? Vem aqui, Platinovist. Eu tô com a luz travada aqui, tropa. Corre, Platinovist. Vem, eu tô desarmado, Platinovist. Vem! Corre atrás do alfa, corre! Vem, Platinovist. Surpresa! Eu tô armado, liberado. Corre, Platinovist, corre! Cadê o outro? Boa, Platinovist. Dá o loot aqui, dá. Ué? O outro usou o reviver. Meu Deus, deve estar com o loot, certeza. E aí, Platinovist, onde você vai com esse loot aí, bem? Você sabe quanto é armado, não sabe? Platina! É, Platini! Gira a dano! Surpresa! Morreu com a bosta! Nossa, esse coitado tá bem lagado, viu, galera? Olha isso! O que é isso, Platinovist? Você usou o reviver pra salvar isso de loot? Meu pai amado! E esse aqui, o que ele tem? Ele deve ter base aqui perto, né, galera? Vamos ver se eu acho a base deles. Bom, galera, agora eu vou... Eu tô fazendo um explosivo lá na minha base, tropa. Com a outra conta, eu vou raidar meu vizinho lá, galera. Vizinho não, né? Aquele mundo que eu fui raidar antes, lá. Quando eu cheguei na base dele pra raidar com a bomba óleo, ele upou a base bem na hora, né, tropa? Upou pra estilo. Aí eu vou lá raidar ele. Bom, galera, acabei... Escutei os caras atirando de pistola aqui, revólver. E eu vim correndo atrás do tiro, né, tropa? Ó, ele tá aqui dentro ainda. Tem uma base boot, tropa, que nasce bem nesse local aqui, ó. Eu não sei se é essa base boot aqui ou se isso aqui é uma base de um player, né? Mas é exatamente nesse local. Oi, Platina! Aqui, vai. Toma. 70. Mas você morre. Tomou 70 de novo. Morreu igual bosta. Vem aqui, Platina. Vem aí. Sente o poder de atramatinho do alvo, hein? Não corre, não, véi. Vem aqui, Platina. Opa, deixa eu pegar a pistola aqui. Já dou um tiro na costela dele. Já era. Munição. Equipe de Tinozzi, vem. Você não vai correr do alvo. Pô, pô. Ah, acabou a munição. Caramba. Vamos, morreu igual bosta. No último segundo, coitado. Será que essa base é dele? Vamos ver. Não, não é dele, não. Senão a gente tinha abrido a porta. Ó, o Gabriel tá grifado. É, na base boot não, galera. É base de player mesmo. Acho que eles tavam raidando aqui, ó. Acho não, tenho certeza, galera. Eles tavam cheio de bastão quebrado aqui no chão. Eu só não entendi por que que eles tavam querendo se matar, né? Jurava que os dois eram amigos. Não ia fazer o quê? Não tem loot aqui não, galera. Esperando um pouquinho aqui pra ver se aparecia de novo os caras. Pra ver se a base era de algum deles, né, galera. Mas pelo jeito não é, não. Olha o tanto de bastão quebrado, esse tipo de coisa. Não tem nada aqui, não. Vamos embora pra base. Bom, galera. Vim correndo aqui no navio reserva de novo. Vamos fazer essa linha de cartão de novo, né, tropa. Tomara que venha a loot bom, né, galera. Eu quero achar uma bazuca, tropa. Se eu achar uma bazuca já dá pra mim raidar bastante base daí. Tem que quebrar rastreador de uma base ali que eu quero raidar. Boa, a bazuca, tropa. Ó, C4, bazuca. Perneira de steel. Ó, galera. Eu acho que, se eu não me engano, já tem a roupa completa de steel. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Não compensa mais aprender roupa de steel no leste. Você pode ver que todos os quadradinhos do cofre aqui tá liberado, viu, galera. Isso aí, galera, é uma coisa que eu falo pra vocês. No servidor padrão, compensa comprar sufur? Não, galera. No meu caso, não compensa porque eu amo farmar, tropa. Se você é meio preguiçoso, Platinosa, compensa sim. Agora, ó, mais uma C4. Agora, Platinosa, se você é igual ao Alpha, farma bastante. Vou pegar o oxigênio aqui, ó. Mais rastreador de 762. Se você é igual ao Alpha, farma bastante, galera. Platinosa, que tá jogando no servidor padrão, não compensa comprar minério, tá? Agora, peça compensa comprar no início do servidor. Compensa você comprar peça. Pra você estudar o bumballi muito rápido, pra você avançar a bancada o mais rápido possível. O que mais compensa comprar é a questão dos quadradinhos aqui do cofre, galera. Você vai gastar aí, se não me engano, 120, né? Com o pão pra liberar um. 60 pra liberar o... 10 pra liberar o primeiro, 60 pro segundo e 120 pro terceiro, né? Isso daí compensa? Compensa, galera. Isso aí compensa mais do que comprar minério. É, comprar peça, no caso, né? Compensa pra você demorar um pouquinho pra você estudar a bomba óleo, aquela coisa ali, avançar a bancada e tudo. Mas, pelo menos, você tem os 6 quadradinhos aqui do cofre liberado, galera. 5 no caso. Né? 6 mesmo. E daí, galera, você vai ter todos eles. Porque todos eles, os outros 3, tem missão pra você fazer. Bom, galera, vocês podem ver que minha base tá entrando em decay aqui, né, tropa? Eu até já uipei o meu loot aqui, tropa. O que aconteceu, galera? Esse vídeo aqui foi gravado quando deu aquele bug lá, né, tropa? Do jogo não entrar mais, né, tropa? O jogo simplesmente não deixava mais ninguém entrar, né? Você não conseguia mais entrar no jogo, esse tipo de coisa. E aí eu tinha sido deslogado do servidor, né, tropa? E aí eu não conseguia mais entrar. Minha base simplesmente entrou em decay, tá? Praticamente toda ela caindo em decay aqui. Eu já fiquei com o Havre, né, galera? Tenho o meu loot todo que tava travado aqui na mochila. E agora eu vou... Vou sair por aí, né, galera? Procurando PVP, ver se eu acho alguma base pra raidar. Já avisei na rodada de guerra aqui, galera. Se caso alguém me matar, vou sair pro servidor por aí, procurando base pra raidar. Se alguém me matar, vai pegar todo o meu loot. Eu tô com 20 C4. Alguma dinamite. 5 dinamite, bazuca com uma rock de alta. E umas bomba óleo também, né, tropa? Então é isso, galera. Já falei pros platina aqui, ó. Tô andando pelo mapa por aí. Se alguém me matar, vai ficar com todo o meu loot, tá? E se eu achar alguma base pra raidar, eu vou raidar online, né, tropa? E aí se o cara me matar, ele pega todo o loot. Ele vai ganhar muito lucro, né, tropa? Muito lucro mesmo. Eu poderia pegar todo esse loot aqui, galera. Mas só que eu já avisei na rodada de guerra. Falei, ô, vou ir pra minha base. Ninguém responde, cara. Ninguém fala nada. Só que tem uns caras dando liberação no mapa. Provavelmente, deve ser gringo, né? Porque eu comentei na rodada de guerra. E eles não viram nada. Não responderam, né? Que eu vou doar a loot, né, tropa? O cara não responder falando o que é loot, tipo de coisa. Então deve ser gringo, né? Não deve ter entendido o que eu falei. Tô aqui também com o cartão roxo. Já vou aproveitar e fazer de novo o cartão roxo também. Ver se eu consigo mais dinamite ou mais C4, mais a rocket. Alguma coisa que dê pra raidar, né, tropa? E adivinha, galera? Acabei chegando aqui no meu platinose. Que infelizar, né, galera? Aquele platina que veio upando a base pra estilo quando eu cheguei na base dele no começo do servidor, no primeiro dia, né? Queria muito dar o loot pra ele, galera. Só que ele tá off agora. Mas eu vou dar um jeito aqui, galera. Vou dar uma... Raidadinha... Uma olhadinha por dentro. Ai, socorro! Sai, sai, sai! Vou dar uma olhadinha por dentro da base dele aqui, né? Pra ver como é que tá, né, tropa? Beleza? Acho que compensa mais raidar pela porta. Se a porta estiver de ferro... É, a porta é de ferro. Beleza. A de dentro ali vai estar de steel. Mas só que daí é só 4 C4, né? Ou 8, né, tropa? Melhor que gastar 12 na parede. Beleza. 1, 2, 3, 4. Foi. Ah, bama! Belezura. Opa, arrastador junto. Dei 12. Uma. Ai, caramba. Ah, tem uma roca que tem. Duas, beleza. Bazuca eu já vou jogar fora. Não, vou travar. Se o cara me matar, ele pelo menos ganha uma bazuca. Ah, bama! Vai colocar uma C4, galera. Não vai ter jeito, não. Beleza, quebrou. Agora só mais uma porta de steel. A questão é... Tem loot nessa base? Não sei, galera. Se tiver, a gente já tá no núcleo, né? Que a gente vai fazer mais C4, mais dinamite. Acredito que tem loot aqui sim, tropa. Meu Deus, galera. Não pegou... Ah, pegou sim, ó. É que faltou uma. Vai, vai, vai. Corre. Nossa, mas que balinha, né? Galera, é uma estratégia boa, tropa. Que esse Platina fez aqui, ó. Você colocar a spin em volta, ó. Apesar que esses spins dá pra você quebrar fácil, né, tropa? Vamos ver se eu acho uma bomba óleo aqui. Eu não preciso... Gastar dinamite, nada, né, galera? Pra poder quebrar a base. Quebrar o gabinete, na verdade. Mas eu quebro na munição mesmo. Eu coloco uma bomba óleo e o resto eu quebro na munição. Ah, bamba! Beleza. Ô, louco! Ó, 27 bomba óleo. Boa, Platina. Quebra, quebra. Beleza. Vamos trancar aqui. É, loot de raid, pelo jeito, só tem aquelas 27 bomba óleo mesmo, galera. Não vai ter nada de tão importante assim, não. As coisas do gabinete, não vou pegar nada também. Vou pegar o Steel, né? O cara que me matar vai ficar com muito loot, viu, tropa? Muito loot mesmo. Vou travar essas munições aqui, quer dizer, as bombas, né? Belezura. Ó, loot de raid, só carvão. O cara deve ter travado loot, tropa. Certeza. E aqui, o que que tem aqui? Não tem nada que preste. Meu pai amado. Eu acho que ele entrou no começo do servidor, só depois não entrou mais. Não, Platina. Pelo amor de Deus. Esse cara não farma pra nada, galera. Como é que pode? Ó, sulfur, boa. Alguma coisa caiu aí. Sulfur. Sulfur de novo. Opa, tem carvão, galera. Vou fazer a polva. Cadê o carvão? Boa. Vamos ver quanto que vai dar pra fazer. Ó, 400, deu 4k de polva, galera. Deu bom demais. Só nas forjas, tá vendo? Beleza? Vamos quebrar isso daqui. Eu tinha esperado, eu fabriquei as polvas aqui, galera. E fabriquei dinamite, tá, tropa? Fabriquei polva, eu tava com combustível no planador. Já tirei, aproveitei e já fiz mais explosivo, galera. Isso tinha corda também. Aproveitei e fiz dinamite. Então, deu bom demais, tropa. Deu bom até o raid, viu? Fiz mais dinamite. Tô batindo dois minutos. E agora vamos aproveitar e vamos procurar outra base pra raidar. Bora pra raidar. Tem uma base melhorzinha, né, galera? Só que não tinha nada de luz, já tão melhorzinha. E é isso, galera. Amanhã continua. Valeu!